Bom dia pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês a super floração das minhas rosas do deserto estão muito floridas, olha essa daqui com a floração tripla muito linda acabei de fazer a rega aqui, lembrando que a rega eu faço somente quando eu observo que o substrato está totalmente seco olha essa branca, muito bonita também o caldex dela está bem bonito todas elas recebem somente a adubação orgânica, aquele adubo que eu já postei vídeo aqui no canal mostrando para vocês como que eu faço eu vou estar deixando o link na descrição para quem quiser assistir e estar fazendo aí esse adubo que é um excelente adubo orgânico para estimular elas a estarem florindo, olha que maravilha muito bonitas tenho mais algumas ali que eu não vou estar mostrando porque hoje é para mostrar somente as que estão floridas tenho poucas que estão sem flores e a adubação eu coloco a cada 3, 4 meses pode ser também que ajuda bastante elas a estarem florindo espero que vocês curtam esse vídeo se não é inscrito se inscreva aqui no canal muito obrigado a todos e até a próxima very próximo e esse vídeo muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado richti happy Obrigado.